Olá, people! Estamos juntos aqui para mais um Unirounds. Eu sou o Tiago Miller, estou aqui com Marília, Paloma e Alice, parte do nosso Dream Team da Teleradiologia, para discutir mais um caso muito interessante que eu peguei aqui na residência. Então, para quem não sabe, esse é o Unirounds da Unirádio, onde a gente discute casos, traz uma discussão em cima dos casos que a gente pega na nossa Teleradiologia e também de fora, que a gente gostou e apresentou, foi apresentado para a gente, e a gente acaba trazendo aqui para se atualizar e trocar ideia junto com o nosso time. Então, eu trouxe esse caso aqui, que eu vou mostrar para vocês, de um felino, fêmea castrado. Está dando para ver aí uma boa? Então, beleza. E esse gato aqui, ele é um gato jovem, de seis anos, mas cheio de problema. Ele já tinha uma mielopatia neurolocalizada em T3L3, que era progressiva, convulsões faciais a partir de julho de 2022, problemas progressivos de esvaziamento de bexiga nos últimos meses, e foi feita uma radiografia lateral de corpo inteiro, que se faz muito aqui, para exóticos, para gatos, até para cães, para pesquisa de algumas doenças. Nesse caso, a gente fez para triagem de mucopolissacaridose. Então, essa é a imagem que a gente recebeu aqui, nesse caso. Eu vou gostar de ouvir muito a opinião de vocês. Essa é a imagem lateral que eu peguei para laudar. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês. Se vocês pegassem esse caso aí, quais seriam os achados? Vou dar um tempinho para vocês olharem com calma. E aí, já que estamos juntos, é que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham que está acontecendo com esse paciente? Então, às vezes o pessoal fala, ah, corpo inteiro perde um pouco o foco nas extremidades, não é ideal. Inclusive, está sendo feito um estudo sobre isso. Esse estudo mostra que não tem grandes variações. Você fazer uma técnica ampla, assim, para abdômen e tórax, principalmente. Para as estruturas músicas esqueléticas, podem distorcer um pouco mais. Mas para o abdômen e tórax, se você pegar uma imagem como essa e achar que pode estar ocorrendo muita distorção, na verdade, na imagem DR, isso não acontece. Esse estudo não foi publicado ainda, mas ele está em andamento. E os resultados já saíram mostrando que não há grandes diferenças na avaliação e interpretação do tórax e abdômen quando a gente faz um estudo amplo como esse. Interessante, né? Bom, mas vamos lá. A pergunta é, se o paciente tem mucopolisacaridose, o que vocês acham? Sim ou não? Bom, para quem não sabe, o mucopolisacaridose é uma doença de armazenamento lisossomal, onde a gente vai ter alterações ósseas em todos os ossos, praticamente. deformação de face, estreitamento dos corpos vertebrais, não fusionamento das placas fisárias, que vão estar pequenas também, subluxações. Tem um artigo muito legal, antigo, falando sobre as alterações radiográficas em pacientes com mucopolisacaridose 6, né? Que era a pesquisa desse caso aí. Bom, beleza, não tem poliossacaridose, respondemos a pergunta. Quais são as outras alterações que a gente enxerga aí? Se eu perguntar para vocês, o que é isso aqui? Eu estava esperando aqui para te fazer essa pergunta, porque eu não sei. Ia perguntar se isso aí era alguma estrutura conhecida que o animal... Então, aqui é muito comum eles colocarem acessos centrais intravenosos. Então, esse é um acesso venoso central, que está na veia cava caudal. Desculpa, veia cava cranial. Então, entrou na jugular e está indo ali na veia cava cranial. Bom? Esse é um acesso venoso. Se eu perguntar essa mineralização aqui, o que pode ser? Está sobreposta à estileta cardíaca, pode ser uma mineralização valvar, né? Incidental. Não é de grande importância para esse paciente. O que mais, Pipo? O que vocês acham que está acontecendo com esse paciente aí? A água da mineralização pode ser de vaso, assim, também? Um vaso qualquer? Pode. Sim. Incidental também. Quando está sobreposta ao coração, assim, na grande maioria das vezes, não tem relevância clínica. Mas se você vê em vasos, aí você pode pensar em algumas doenças metabólicas, hipercalcemia, você pode pensar em hipertensão, pode estar acontecendo, a terosclerose, doença renal, crônica, que vai mineralizar. E alguns diferenciais para mineralização vascular, né? Aqueles diferenciais de forma geral, daí. É. Uhum. O que mais, Pipo? Alguém viu alguma outra alteração aí? Pode falar, Marília. Eu sei falar que me pareceu ter uma espondulosezinha L7S1. L7S1? Sim. O bexiga? Tadinho. É, e sobrepondo a bexiga, parece ter um conteúdo mais radiopaco, né? Não sei se tem um sedimento mineral, né, dentro da bexiga. Excelente ponto. Vamos discutir mais sobre isso. O paciente, ele está no decúbito lateral direito, tá? Uhum. E esse sedimento aqui, que você chamou de sedimento, ele está aonde, Paloma? Na bexiga. Da ventral. Da ventral. É. Não era, não está dependente, né? Não está na porção dependente da bexiga. O que isso quer dizer? Ele pode estar aderido à parede? Aderido. Isso, simples, tá? Simples, mas eu tenho certeza que 99%, posso estar superestimando ou até subestimando. 99% das pessoas falariam que isso é um sedimento mineralizado na bexiga. E a gente está mostrando, pela gravidade aqui dessa incidência, que ele não está na porção gravidade dependente. Então, ele não é sedimento. Ele está aderido. Pode ser um sedimento aderido? Beleza. Mas é atípico, não é? Vocês já viram isso antes? Então, isso tem um nome próprio, que eu vou mostrar para vocês na sequência. Então, beleza. Esse paciente foi para a ultrassonografia, né? Por vários motivos. Estavam fazendo um checap geral. E eu fiz o ultrassom desse paciente. Olha o que eu encontrei na bexiga. Essa era a bexiga desse paciente. Sem embalotamento, sem nada. Olhando essa bexiga, o que vocês acham que está acontecendo com esse paciente? Qual seria a explicação técnica para uma aparência ultrassonográfica dessa bexiga? E eu fiz uma imagem até mais legal aqui, fiz uma panorâmica. A Dominique Penic adorou. Eu já peguei alguns animais assim. A impressão que me dava é como se tivesse alguma fibrina com o sedimento. Como se fizessem umas pontes. E ao invés de ver aquele sedimento mais ecogênico depositado ou flutuando, ele fazia essas pontes bem ecogênicas. Às vezes até fazia um pouquinho de sombra. Legal. Mas eu não... Tecnicamente, eu não sei se é exatamente isso. Essa era a minha impressão vendo a imagem ultrassonográfica. Então, tu já viu uma imagem parecida como essa? Já, já. E era bem fininho, né? Tipo, umas listras ecogênicas bem fininhas. Como se fosse uma membrana. Então, mas não é uma membrana. Então, será que ele não pode chamar de pseudomembrana? De pseudomembranosa. Isso. Só que, nesse caso, aquele sedimento que se adere à parede da bexiga, que a gente consegue ver aqui, ali está aderido, olha só. É hiperecogênico isso aqui. Aqui também, a parede da bexiga está sofrendo uma alteração, uma mineralização, vamos colocar assim. Apesar de não ter sombra, né? Mas, essa parte aqui tem um nome. Essa parte na parede tem um nome. A parede está espessada também. E essa parte de pseudomembrana também tem um nome. Aqui a gente está vendo as duas coisas acontecendo. Então, essa é uma cistite incrustante e pseudomembranosa. E aí, puxa vida, eu nunca vi isso na vida. Deixa eu mostrar o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o vídeo aqui para vocês. Eu vou parar o share e vou fazer um share aqui diferenciado. Só para vocês verem o vídeo que eu quero mostrar. Vocês estão vendo a tela aí? Estão vendo? Então, vou botar o play. Esse foi o vídeo que eu fiz. Está um pouquinho lento, lógico, né? Porque é um arquivo muito grande. E eu estou online aqui mostrando para vocês. Mas olha só que aparência atípica dessa bexiga, né? Parece assim que ela tem um véu de noiva, né? Não sei como chama isso, mas me lembrou um pouco. Essa parte. E você vê que essas membranas, elas não se mexem tanto. Quem está mexendo mais sou eu com a minha prova, né? Lógico que fazendo ultrassom o vídeo é um pouquinho mais rápido, né? Do que a gente está vendo aqui. Está um pouco travadinho aqui na internet. Interessante, né? Bom, então, o que isso quer dizer? Qual é a relevância clínica, né? Essa é a pergunta. Não adianta eu identificar, descrever, ter nome bonitinho para chamar, mas não saber o que isso significa. Qual é a relevância clínica de eu olhar uma bexiga como essa e saber o que significa, né? Então, essa é, eu acho que é o fundamental da gente saber. E isso que, às vezes, eu sinto falta em alguns laudos que eu vejo, recebo, às vezes, de alguns colegas que me pedem segunda opinião e tal, eu vejo laudos puramente descritivos, com termos bonitos, só que sem correlação com a clínica do paciente. Até mesmo para falar aqui, os achados que eu estou vendo não explicam a clínica do paciente, né? Então, eu sinto falta dessa correlação clínica em muitos laudos, né? Enfim, então, o que adianta a gente saber o nome se a gente não sabe a relevância clínica? Bom, seguindo aqui, existem alguns relatos de casos demonstrando a cistite encrustante, eu nem sei se essa é a tradução para português, mas você vê que nessa bexiga a gente tem essa área amorfa aqui, mineralizada, que meio que contorna o lume, a superfície luminal da bexiga, o que é muito interessante, não é comum da gente ver isso. Então, foi atribuído esse termo de cistite encrustante. E quando a gente pega isso, normalmente está aí a correlação clínica, está associada a corinibactério urealítico, então, é uma cistite muito grave, né? Sabendo disso, você sabe, provavelmente, o agente etiológico dessa cistite é o corinibactério. Outra coisa, além de ter sido relatado em gato, olha só, a visão mais macroscópica da bexiga, mostrando esse espessamento e essa área, como se a gente fosse falar mais úlcero-necrótica da parede, contendo áreas calcificadas, incrustante, essa é a visão macroscópica, então, é isso que a gente está vendo no ultrassom. Existem também relatos em cães e olha só como essa parede está bem alterada. Então, essa é a cistite encrustante. Além disso, a cistite pseudomembranosa, que é essa aqui, que também tem relatos em cães e gatos. Qual que é a relevância de eu falar isso para o clínico? Por que eu estou falando que essa é uma cistite pseudomembranosa? Qual é a relevância disso? Porque isso, muitas vezes, coloca o clínico numa posição de que ele vai ter que tomar a decisão de qual vai ser o tratamento para ser tomado, porque, às vezes, você vai ter que tratar cirurgicamente essa bexiga, debridando todas essas pseudomembranas. Então, é isso que é importante a gente ter conhecimento e colocar no nosso lado. colocar que, olha, provavelmente o agente otológico da encrustante é o curino bactério. Agora, a etiologia, a patogênese da pseudomembranosa ainda não é bem entendida, não se sabe se são duas etiologias diferentes. Está sendo estudado isso, né? Inclusive, a Dominique também está fazendo pesquisa sobre isso agora. e em gatos existe provável uma correlação com obstrução ureteral, infecção bacteriana crônica para desenvolver a cistite pseudomembranosa, que, às vezes, a gente está vendo que ocorrem juntas com a encrustante. Então, eles estão, às vezes, até, provavelmente, daqui a dois, cinco, dez anos, o nome dessa doença vai ter mudado. Porque vai ter tido mais estudos e, às vezes, eles vão mudar o nome para incrustante com membrana, sem membrana e por aí vai, né? Talvez isso, a gente vai ver ocorrer nos próximos anos aí como uma coisa que pode acontecer. Então, é isso que eu acho bacana de a gente conhecer as doenças como radiologista, saber os agentes etiológicos, saber, às vezes, o tratamento mais adequado para a doença que a gente está vendo para poder orientar o clínico sempre da melhor forma possível. Saber a questão de prognóstico, saber qual o tratamento que tem demonstrado melhores resultados para cada caso, né? Porque isso a gente também pode sugerir nos nossos laudos. Por exemplo, um caso crônico que você vem acompanhando e tem essa cistite incrustante, você pode falar que, caso o paciente não responda a tratamento medicamentoso, cirurgia pode ser considerado, né? Tem várias formas de a gente colocar isso no nosso lado também. Eu sei que, às vezes, a gente não precisa colocar isso porque tratamento nem sempre vai competir a nós com as informações que a gente tem do caso, né? Às vezes, a gente tem informações superficiais do caso, que está valendo apenas um pedacinho do caso, né? Mas, enfim, acho interessante a gente ter sempre essa discussão na nossa cabeça quando a gente está valendo um caso. E, Paloma, que bom que você já viu um caso como esse. Então, agora eu estou te apresentando ele pessoalmente com nome e sobrenome. Eu já vi alguns casos de cistite pseudomembranosa. A incrustante, né? Eu já vi uma palestra, mas ela ainda é um conceito meio obscuro, na minha cabeça. Eu ainda preciso estudar melhor. Mas a pseudomembranosa eu já peguei alguns, inclusive um que eu lembro que era um gato que teve inicialmente uma obstrução. Ele foi desobstruído, depois ele ficou com cistite recorrente. E aí, no final, ele teve que botar até sonda, aquela outra sonda que não é a uretral, né? Vem pela barriga. Ah, sim. Para colocar na bexiga. É. E aí, na cirurgia, ele estava com essa cara já de pseudomembranosa, com o curso crônico da cistite. E aí, para a cirurgia, para botar sonda, eles falaram que a parede da bexiga era bem hemorrágica e bem friável. Então, a bexiga dele era orosa. Tadinho, muito feia. E essas membranas, elas impedem, né? A contração correta da bexiga. Elas ficam meio que aderindo ali, não deixam expandir, como a fibrose. E ela atrapalhava a sonda. Teve uma hora que parou de sair e urina pela sonda por causa da membrana. É. Então, uma bucha. Bom, só queria trazer esse caso para vocês aqui. Espero ter contribuído e ver o detalhinho ali da imagem, da radiografia. Não faz sentido, às vezes, a gente olhar essas mineralizações se elas não estão na porção dependente. a gente tem que levantar essas possibilidades mais atípicas que podem aparecer. Beleza, time? Alguma pergunta? Então, é isso. Finalizamos mais um Unirounds. Quem está aí com a gente, espero que você tenha gostado. Compartilha com quem você acha que pode também se beneficiar desse assunto. E é isso. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.